MÚSICA 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 na segunda colocação de Coronel Sapucai aí ela me olha, coloca a mão acelera, acelera forte é as duas pilotas que vem na primeira e segunda colocação ali a primeira e segunda colocação é os outros já para um pouquinho na curva com isso a Guerreiro Siga é os pilotas de outras categorias a Bianca, a Bianca é a terceira colocada é a primeira colocada está disponível na primeira colocação e ela vai embora o Coronel 25 passa por ali não vem brigando o carro aí o piloto da categoria VX3 a segunda coloca a Mariana vem ali vem para fechar mais uma nota a Larissa Guerreiro a Mariana Guerreiro vem acelerando vem encostando a Mariana've avances da cruz Rourio Rojas A categoria desses três nacional já vai vir toda na agulha pra nós Já vai para o parque fechado ali, os pilotos da categoria desses três Olha lá! A líder do mundo é briga A primeira colocação, a Larissa Guerreiro e a Bianca A Bianca desporta ali na lá Na briga focada ali Aí, aí a líder da prova, a líder da prova Olha a briga das três primeiras, a briga das três primeiras Tá bonito, tá bonito de ver, tá bonito de ver É a pilota primeira colocada, a Mariana Norgosa A Larissa Guerreiro de Coronel Sabucai vem na segunda colocação E a Bianca desporta ali na terceira Aí, aí a Mariana Norgosa A primeira colocação, a Larissa Guerreiro é a segunda Larissa Guerreiro é doeral 27, ela vem na segunda colocação Então, brincando, a Mariana Norgosa está na primeira colocação Tá sem treino, a Mariana Norgosa está estudando lá em Assunção Está ali sem treino e está acelerando e está na primeira colocação ali Ela vem na primeira colocação, vai passando ali Fazendo a ultrapassar em cima da reta inatária A minha volta é a primeira colocação, vai passar por aqui A Mariana Norgosa está na primeira colocação, vai passar por aqui A Bianca A Bianca A Bianca Ela põe a mão Agora ela colocou a mão Agora ela põe a mão Bem em cima A Bianca A Bianca é a segunda colocada A Bianca é a segunda colocada Vai brigando ali em custo A Bianca Deca Ela já é a primeira colocada A Bianca Aí a Bianca A Bianca fez a primeira colocação A Bianca Não assumiu Aí é a Bianca Vem na primeira colocação A Mariana Barbosa Vem na segunda colocação É a terceira colocada Olha os pilotos A briga ali A briga de primeira e segunda colocada Bianca A Bianca A Bianca Ela jogou por dentro A Mariana vai colocar a mão agora A Bianca A Bianca continua na primeira colocação E a Mariana é a segunda colocada E a terceira colocada A Larissa Guerreiro É as pilotas da categoria que estiver A Bianca Ela vai para fora A Bianca Porta a mão ali E vai proteger a primeira colocação A Bianca Elas que vem ali Vem acelerando e acelerando forte As meninas Na última volta Na última volta A Bianca 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 Depois dessa categoria Pessoal da VX3 Última chamada A maioria dos pilotos já estão alinhados aí Pessoal está sempre servindo o almoço Ali no salão dos veteranos